Temos um projeto, um projeto profissional, um projeto moderno, única possibilidade de alavancar receitas numa empresa que fatura 280 a 300 milhões de reais como Grêmio e que tem que ser administrada com uma grande empresa que é, só em cima de projeto é que receitas podem ser alavancadas. Na verdade o Grêmio precisa fazer é buscar novas receitas e as novas receitas estão estabelecidas exatamente nesse conceito da arena, ou seja, o equipamento, o estádio, a exploração plena e o quadro novo de sócios que nós pretendemos buscar a partir disso vai na verdade duplicar essa arrecadação e a partir dali o Grêmio pereniza a sua situação. Nós vamos ter o vice-presidente de futebol, o presidente Fábio Koff, vamos ter o diretor de futebol do Dacreve que antecipou a sua chegada no departamento de futebol e vamos ter o Filipão como treinador e a comissão técnica mantida. Então na verdade nós já estamos completamente prontos. O torcedor não quer mais saber de vaga, ele quer ganhar campeonato. O treinador é o Filipão, deu identidade, cara de Grêmio e em cima de um plantel que tenha perfil de clube. O Grêmio com isso e com investimentos pontuais sem dúvida tem condição e na nossa gestão o Grêmio conquistará os seus maiores títulos de novo a partir do ano que vem. O investimento nas categorias de base ele tem que acontecer, mas ele tem que acontecer para que o jogador suba para o time principal e nos devolva em títulos o investimento. Nós temos talvez a perspectiva de rapidamente suplico mais de 70% do plantel principal com os jogadores da base, mas o que é importante é chegar ali com a característica, com o comprometimento, com a alma do Grêmio, com a cultura do Grêmio.